O cronograma de pagamento do PIS-PASEP foi liberado inicialmente para todos os brasileiros a partir de 57 anos de idade, que são titulares de contas inativas. Essas pessoas têm até o dia 29 desse mês para sacar o benefício. Tem direito ao saque funcionários públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971 até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. No dia 8 de agosto, o pagamento será para todas as idades, para quem tem conta na Caixa, no sistema Crédito em Conta. De 14 a 28 de setembro, o pagamento será para todas as idades nas agências da Caixa Econômica Federal. Pelas contas do governo, 28,7 milhões de pessoas serão beneficiadas. Em cifras, isso significa 34,3 bilhões de reais disponíveis para saque no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Para sacar o benefício, o trabalhador tem que levar ao banco um documento oficial com foto e a carteira de trabalho. O gerente regional da Caixa diz que no caso do funcionário público, ele precisa ficar atento para não confundir os benefícios. Quem for empregado público, procurar o site do Banco do Brasil ou ligar no Banco do Brasil, porque existe o cotas do PIS e existe o PASEP. Então, quem é empregado público ou funcionário público tem o PASEP e não o cotas do PIS. Quem quiser sacar um pouco mais de dinheiro e puder esperar, o gerente da Caixa dá a dica. O rendimento do cotas do PIS, ele ocorre agora em julho. Então, se o trabalhador optar por sacar agora, nesse momento, ele vai sacar e perder o rendimento do ano todo. Então, quem puder esperar, é melhor fazer o saque a partir de 8 de agosto, que é quando reabre, né? E você vai sacar com o rendimento do ano. Então, vai sacar um dinheiro maior e vai ser beneficiado dessa forma. Para quem esperava por um dinheirinho a mais nesses tempos de crise, a notícia veio em boa hora. O dinheiro já é do trabalhador. O governo vai devolver, né? E esse dinheiro vai chegar na economia goiana do Brasil, onde está. Vai ser injetado no comércio. Isso é bom. Ótimo. Excelente.